O apelido Galhetas é há muito tempo uma referência borense do mundo da gastronomia e dos eventos. Criado pelo Patriarca da Família há 47 anos, esta referência tem sabido adaptar-se aos novos desafios e a família, mais concretamente os herdeiros diretos, têm dado continuidade e expandido o projeto. Estamos a comemorar os 47 anos da empresa, que é muito importante. Uma empresa que o nosso pai fundou, nós estamos a continuar, nós a família, filhos, está tudo já no projeto. Também seus, não era possível abrir tanta casa, mas felizmente o projeto está a ter continuidade, já com os filhos também. Está a correr muito bem. Hoje em dia há a empresa Galhetas, tem 5 espaços em Évora, um deles uma quinta de eventos, que é a mais conhecida. Temos 3 espaços na Alcárcova de baixo, e na Alcárcova temos um que é uma petisqueira, que é mais à base dos petiscos. O outro também tem uma cozinha já mais elaborada, que é o Alcrim. Estamos a inaugurar este espaço na Praça de Geraldo, Évora, e temos o Cell Service, que é do Parque Industrial, no edifício PACT. Durante este ano contamos de ter muitas iniciativas para comemorar os 47 anos da empresa, e vamos ver como é que corre. O futuro aparenta ser risonho e ambicioso para a família Galhetas, com mais projetos que prometem ser inovadores, mas com alma Galhetas.